Oi gente, hoje eu vou postar outro vídeo, outro vídeo, com o pai. Vem pai! O pessoal se inscrever, né? Se inscreve no meu canal e também se inscreve no canal da Juliane. O canal do canal da Juliane mesmo. Juca Largo! E Juca Margo é Juliane. Se inscreve no canal pessoal, deixa seu like se eu gostei. Deixa um comentário aí pro Samuel, né? É gordinho, ó. É gordinho, ó. Não é não, não é não, é magrinho, é magrinho. Ó o Saurão, qual que é esse aqui? É o... é o Abelão. Não vai. Qual que é esse? Tio Reques. Tio Reques. Mas é escutido. Versus... Pescoçudo. Não, não é assim não. Qual que é esse aqui? Qual que é esse aqui? Não, peraí. Peraí, deixa eu colocar os nossos alzinhos aqui, pra ver. E daqui a gente. Eita. Cozé, você quer? Eu quero o Tio Reques. Peraí, não que caiu, peraí, caiu. Ah, peraí. Pega. Eu quero o Tio Reques, é velho. Aqui. Pega então. O Tio Reques é mais forte. Vamos ver. Tá. Não, olha aqui. Vem. Qual que é mais forte, galera? Tio Reques ou amarelão? Amarelão ou mais forte? Eita, pancada. Tá caro. Eita, bordoada. Ah! E também. Então. Eita, pancada. Assim mesmo. Volta. Tá doido, doido. Bordoada, brava. Segura que aqui é o formio. Eita, pancada. Eu vou bater nesses todos. Ei. É meu amarelinho. Meu Deus. Tô, meu filho. Tô, meu ganho. Tô, meu ganho. Tô, meu ganho. Ganhou, 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 bichão. Vou matar isso aqui. Tô, vou. Tô, deixa eu ver isso. Vai. Eu sou, Amarelinha. E eu, Amarelinha? Agora vai apanhar. Minha filha, minha filha. Mata a filha. Amarelinha não apanha não, bicho. Amarelinha briga muito. Matou, Amarelinha. Matou, Amarelinha. Matou, Matou. Agora vai apanhar esse aqui. Olha o robôzinho. Olha o robôzinho. Mostra o robôzinho pra turma. Vai, robôzinho. Segura. Não tem os dois. Olha os dois. Não tem, mãe, não. É só um robô. Dois robôs. Esse aqui é cheio de hotness. Agora chegou. Vai, vamos com esse. Não conhece pra mim. É luta de robô. Aqui. Aqui vai com o... Com. Não. Com. 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 e chega de vídeo vamos almoçar e já sei vamos mostrar o meu salto primeiro para dar o vídeo mostra todos os meus só pega todos aí para mostrar para você porque eu acho que eu venho aqui primeiro para me mostrar para o vídeo então tchau pessoal deixa o seu like aí o pessoal tá vendo você aí vai fala aí deixa o like aí o seu gostei pessoal fala mãe fala tchau pessoal